Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como você consegue recuperar fotos e vídeos que você apagou acidentalmente no seu celular. Eu sou o Emerson Carvalho e te convido a conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia. Bom pessoal, uma coisa interessante dessa parte de armazenamento, tanto de computadores, celulares e tudo mais, é que nem tudo que você apaga está totalmente perdido. Existem ali alguns restícios de memória que você pode conseguir restaurar, mas pra isso é importante algumas coisas. Primeiro, usar um software pra poder fazer essa restauração e outra, não ter formatado o seu celular de fato. Porque uma formatação do celular aí sim apaga tudo e fica bem mais complicado a gente poder navegar por ele e encontrar outros arquivos. Outra coisa importante é que quanto mais rápido essa restauração for feita, mais chances você tem de recuperar o arquivo. Então, não vou passar nada aqui que seja 100% de certeza que você vai conseguir recuperar aquela foto que você tanto queria, mas isso vai te ajudar, tá? Se você não fizer isso, você não vai conseguir mesmo, então não custa nada a gente tentar. E o aplicativo que a gente vai usar hoje, esse que está aparecendo aí no meu celular, que é o Disk Digger, tá? Eu estou deixando o link dele aqui na descrição, é só você acessar, vai lá pro meu site e baixa esse aplicativo, tá? Quando a gente acessa ele pela primeira vez, a gente tem aqui duas opções, né? Que é a opção com root e sem root. A com root, claro, que vai trazer muito mais arquivos, porque ele vai ter acesso muito maior ao seu celular. Mas a gente vai fazer aqui a restauração normal, porque ele já encontra muita coisa, tá? Aqui você tem a versão beta pra vídeos, ou seja, pode ser que ele traga bastante vídeo, como pode ser que não, né? Porque ele ainda está em teste, mas tem a varredura de fotos que funciona muito bem, eu já testei aqui e gostei. Então pra poder restaurar, o que a gente vai fazer é clicar e iniciar uma varredura de fotos. E ele então, olha, vai procurar aqui no meu celular as fotos que ele encontrou. No caso, olha, ele encontrou 99 arquivos recuperáveis. Eu vou dar ok aqui, você percebe que são vários arquivos aqui que passaram em vídeos anteriores aqui do canal, que eu vou salvando e depois eu vou deletando. Então tem muita coisa aqui, se eu for arrastando, tem diversas coisas que talvez eu gostaria de recuperar. Caso eu queira recuperar um, olha, eu vou clicar sobre ele e apertar aqui no botão de recuperar, tá? Então eu vou clicar em recuperar e aqui eu tenho algumas opções de como que eu vou salvar. Eu posso salvar ele na nuvem, como eu posso salvar ele dentro aqui do meu celular em arquivos. No caso, eu vou colocar aqui, ó, salvo em arquivos mesmo. Agora o que eu tenho que fazer aqui é criar uma pasta de recuperação. Aqui, se você clicar em criar pasta, você pode dar um nome pra essa pasta e tudo mais. No caso, eu já criei uma pasta aqui, ó, que chama-se recuperação. Então eu vou selecionar ela e clicar em usar essa pasta e clicar em permitir. Aí, olha, ele vai mostrar aqui em cima pra mim que recuperou esse arquivo. E agora o que eu vou fazer é simplesmente ir lá no arquivo, ir lá no programa Files, vir aqui em procurar, aí eu tenho recuperação e eu tenho aqui a foto que eu acabei de recuperar. Aqui ele vai encontrar muita coisa e eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar bastante. Se te ajudou, se você conseguiu recuperar aquela foto que você tanto queria, deixa aqui no comentário que eu quero saber. Deixa um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.